Quando o paciente já apresenta o EPS, gente, você tem que pensar que ali você já está fazendo o diferencial nele. Ali você já está atuando no imunológico. Você está reforçando o sistema imunológico para que ele possa combater esse vírus e minimizar os danos. Quanto mais eu tenho reforço no meu exército, porque o meu sistema imunológico, o que é? Na verdade, ele é o meu exército, é o meu sistema de defesa. Quando eu tenho um invasor, como o herpes, como o vírus que causa o herpes, tanto o simples quanto os ósseos, eu tenho que combatê-lo. Então, mesmo que eu tenha as lesões, eu tenho que combatê-lo. Então, por isso é tão importante eu ter um sistema imunológico reforçado, forte, para eu poder combater. Essa é a diferença, gente. Essa é a diferença quando você tem uma visão baseada em neurofisiologia. Você faz uma aurícula assertiva e humanizada, porque você está vendo o paciente como um todo. Eu tive um caso bem forte aqui em casa, que foi no meu filho mais novo. Eu, de repente, quando eu vi, assim, tinha uns pontinhos bem aqui, assim, no tórax dele. E aí, eu olhei aquilo ali e falei, nossa, os mosquitos te pegaram essa noite. Pareciam mais quatro bolinhas, três bolinhas no começo, depois aumentou mais uma. Quatro picadinhas. Pareciam picadas, isoladas, assim, sabe? E a gente olhou, achou que tinha sido pernilongo mesmo. Eu olhei e falei, mas que estranho que está tudo no mesmo lugar. Dali a pouco, eu falei, fiquei com isso na cabeça, olhei de novo, mesma coisa. Aí, aumentou um pouquinho. No dia seguinte, já tinha mais cinco. Eu olhei, quando eu vi, parecia, assim, bem sutil, como se fosse um caixinho de uva. Bem sutil, várias, assim, vesículas. Como eu conheço, eu falei, opa, isso é herpes. Só que, para mim, é muito raro ter herpes em criança. Dez anos, para mim, é criança. E aí, eu falei, não, deixa eu ver com isso. Deixa eu acabar sabendo um pouco mais sobre isso. Nós fomos a um médico, porque eu falei, meu Deus, eu preciso de alguma coisa. Ia entrar num feriado, mas eu queria muito uma médica pediatra que já tinha me indicado, só que ela não estava no local, não podia atender. Aí, eu fui um médico mais próximo possível, que tinha horário imediato, conseguiu uma consulta e ele me receitou um medicamento. Eu entrei com o medicamento, porque eu não brinco, gente, com coisa séria ele não brinca. Só que eu entrei também com a auriculoterapia. Então, eu entrei, sim, com o antiviral. Por quê? Porque é importante você entrar, eu acho que você tem que entrar. Ao mesmo tempo, eu entrei com a auriculoterapia. Por quê? Porque vocês viram aqui que o antiviral, é normal, é normal a pessoa usar. Essa medicação que eles estavam falando aqui, do aciclovir, por exemplo, é comum. Os antivirais comuns, eles sempre usam. E mesmo assim, o herpes continua. Mesmo assim, o herpes zoster faz feridas enormes, mesmo tomando o antiviral. Então, eu falei, opa, eu não posso brincar. E entrei com a auriculoterapia. Ainda bem a resposta. Foi super rápida a criança. A auriculo é mais rápida ainda. E a gente conseguiu controlar. Depois, eu fiquei sabendo que é algo comum. O meu medo era dor neuropática. Eu falei, meu Deus do céu. Imagina uma criança, 10 anos, com um herpes zoster. Meu Deus. Daí, eu fui atrás. Graças a Deus, deu super certo. E foi só expressão muito rápida. E depois, eu fiquei sabendo que em criança, está mais comum do que a gente imagina. Mas, normalmente, as pessoas atrelam ao idoso. Ao idoso. Então, agora, a gente precisa escolher uma criança aqui. E depois.